Olá, foi lançado pelo Ministério da Justiça o portal do Atlas de Acesso à Justiça no Brasil. O portal traz informações sobre os direitos básicos e fundamentais dos cidadãos e como acessar a justiça no país. O Atlas, que será publicado anualmente, reúne informações em vídeos e textos que ajudam a conhecer mais e melhor a justiça. São três os serviços principais oferecidos. Mapa com os endereços dos órgãos que atuam na justiça, indicadores de dados públicos disponibilizados por órgãos de justiça e as principais respostas às dúvidas dos cidadãos. Um tira dúvidas de como funciona a justiça brasileira. Veja como foi o lançamento. O Atlas de Acesso à Justiça é um serviço público na internet com a informação e dados sobre direitos e garantias disponibilizados para facilitar no dia a dia o acesso dos cidadãos ao sistema de justiça. Esse é o grande objetivo do Atlas, criado pelo Ministério da Justiça por meio da Secretaria de Reforma do Judiciário. A partir de agora, é possível tirar dúvidas sobre direitos, conhecer como funciona a justiça e quem pode nos defender, saber que serviços permitem resolver da maneira mais rápida um problema e obter informações de como estar a justiça em cada estado do país. Tudo isso em um só lugar. Assim, o Atlas de Acesso à Justiça é uma poderosa ferramenta à disposição da população para ajudar a fazer do Brasil uma nação mais justa. Neste momento, assistiremos ao vídeo do portal do Atlas de Acesso à Justiça. O portal Atlas de Acesso à Justiça chega para facilitar o dia a dia de quem precisa do sistema de justiça. Um serviço federal que reúne informações em textos e vídeos que ajudam a conhecer como funciona a justiça, o que fazer e quem procurar quando se tem um problema. O portal é didático, feito para o cidadão e reúne três serviços principais. O primeiro é um mapa com endereços, telefones e sites das defensorias públicas, PROCONs, ministérios públicos, justiças estaduais e federais, enfim, os órgãos de justiça de todo o país. Com ele, o cidadão pode encontrar o serviço mais próximo e traçar rotas de chegada. Outra novidade é o Índice Nacional de Acesso à Justiça. A sessão Indicadores mostra o ranking do acesso à justiça nos estados e indica quantos operadores há em cada órgão e a sua distribuição pelas unidades de atendimento, o que permite um estudo inédito no país. O terceiro é o ABC dos seus direitos. Com o dicionário de termos jurídicos, cartilhas e vídeos didáticos, o cidadão fica mais próximo do universo jurídico, tira dúvidas sobre os seus direitos e o que fazer se ele for desrespeitado. Por reunir tudo isso em um portal. Com a facilidade de um clique, o portal Atlas é um passo decisivo para que a cidadania se fortaleça no Brasil. Acesse www.acessoajustiça.gov.br e conheça o serviço que vai deixar a justiça ainda mais próxima de você. Com a palavra, o secretário de Reforma do Judiciário, o senhor Flávio Croce Caetano, para a apresentação do portal. Em primeiro lugar, eu devo agradecer todos aqueles que nos ajudaram na formulação do Atlas, porque o Atlas, que é um produto como esse, um portal como esse, que se pretende, com todos os dados de justiça do Brasil, é fundamental que fosse um trabalho feito em conjunto para que tivéssemos todos os dados. Então, quero agradecer a ANADEP, a OAB, o Conselho Nacional do Ministério Público, o CONDEJ, Justiça do Trabalho, Senacom, DPU, SPM, AGU, DPEM, CNPG, SDH, IPEA, CNJ, CGU, INSS, MDS, SENASP e CTN. Terem ideia do tamanho da grandeza do Atlas, com tantos apoiadores, então quero agradecer a cada um deles. Dentro do Ministério da Justiça, tenho que agradecer também o ministro José Eduardo Cardoso, no primeiro dia que nós falamos no Atlas, já faz um ano isso, o ministro nos apoiou e disse vamos em frente, porque é importantíssimo garantir esse serviço ao cidadão. Agradeço também a nossa secretária executiva, Márcia Pelegrini, que não está aqui presente, mas que foi fundamental para o sucesso do Atlas. E dentro da secretaria, diretora Kelly Oliveira, nosso chefe de gabinete, o Wagner da Costa, o Austin Bonini, que coordena aqui o nosso trabalho, também todo dia, incansavelmente, e os nossos consultores, os professores Gregório Assagra, Thalita Rampin e Camilo Toscano e Renata Bauabi, além de todos os servidores que compõem a Secretaria Reforma Judiciária. E também a UNB, está aqui o nosso reitor, o professor Ivan Marques de Toledo Camargo. Sem a UNB seria impossível nós construirmos o Atlas, então agradecemos esse tema de cooperação com a UNB. Bom, senhoras e senhores, o Brasil vive um momento muito importante em sua história. Vivemos o momento da consolidação do Estado Democrático de Direito. Vivemos, o que dizia Norberto Bobbio, a era dos direitos. Os direitos, não há dúvida, estão formalmente consagrados. Estão na nossa Constituição, estão nos códigos, nas leis, nos tratados internacionais, dos quais o Brasil faz parte. Mas, embora consagrados formalmente, ainda há direitos que nós não conseguimos implementar. Ainda temos muita dificuldade de que esses direitos sejam garantidos pelo sistema de justiça. O sistema de justiça que está hoje absurdamente congestionado, com mais de 90 milhões de processos em juízo. Mas, por incrível que pareça, ainda falta acesso à justiça em nosso país. E por que falta acesso à justiça? Porque muitos dos brasileiros ainda não conhecem seus direitos, ou aqueles que conhecem, ainda não temos uma rede nacional de proteção e de atendimento às pessoas, aos cidadãos mais recitados em nosso país. Falta acesso à justiça a consumidores enganados em seus direitos. Falta acesso à justiça, e a ministra bem sabe, a mulheres vítimas de violência doméstica. Falta acesso à justiça a crianças e adolescentes abusados sexualmente. Falta acesso à justiça a cidadãos e cidadãs brasileiros discriminados, sobretudo os negros, índios, idosos, pessoas com deficiência, gays, lésbicas, transexuais. Falta acesso à justiça àqueles que não têm o direito à moradia. Falta acesso à justiça a pessoas que são vítimas de crimes. E falta acesso à justiça, por último, não só, mas tenho que enfatizar, à pessoa presa, que é tratada, como sempre lembra o nosso ministro Cardoso, com medieval indignidade em nossos presídios brasileiros. Por esta razão, é que o Ministério da Justiça, através da Secretaria de Reforma Judiciária, passou a desenvolver a Política Nacional de Acesso à Justiça, fundada em três eixos. Primeiro eixo, cultura do consenso. Temos que trazer para o Brasil a cultura do consenso, a cultura do não-litígio. Tirarmos o litígio da justiça, buscarmos outros meios de resolvermos os conflitos. Para tanto, nessa Política Nacional de Acesso à Justiça, criamos a Escola Nacional de Mediação e Conciliação, mais uma vez em parceria com a NB. Apresentamos ao Congresso Nacional o projeto de marco legal de mediação no país. Ministra Nancy Andrige e ministro Marco Aurélio Buzzi participaram ativamente disso. Está no Senado, aprovado no Senado e devemos aprovar no começo do ano que vem na Câmara. E lançaremos, ano que vem, estratégia nacional de desjudicialização, em conjunto também com todos os órgãos que acabam congestionando o Poder Judiciário. Segundo eixo, eixo de políticas públicas. É importante levarmos o acesso à justiça. O governo federal tem este papel. Pela Secretaria de Reforma Judiciária, já temos 85 núcleos de justiça comunitária no Brasil e lançamos, com a ajuda da Caixa Econômica Federal, a primeira Casa de Direitos na Cidade de Deus, aqui no Rio de Janeiro, nos últimos 15 dias. Em 2014, serão mais quatro Casas de Direitos que levaremos ao Brasil, aproximando o cidadão da justiça. Lançamos o Centro de Estudos sobre o Sistema de Justiça, o SEJUS, para que tenhamos pesquisas para as políticas públicas. Terceiro eixo, é o eixo aqui do nosso Atlas, é o eixo de fortalecimento do acesso à justiça. Duas bases. Primeiro, a defensoria pública. Então, conseguimos uma linha de financiamento de 300 milhões de reais com o BNDES, para fortalecer as defensorias dos Estados. Segundo, constituímos aqui no Ministério da Justiça a Comissão Nacional de Defensoria Pública, que resultou em cinco projetos que iremos apoiar no Congresso Nacional. Terceiro, aí é o nosso Atlas do acesso à justiça. Esqueci de dizer, não posso deixar de dizer, apoio sempre de parceria com a OAB, estamos desenvolvendo, por iniciativa da OAB, para ano que vem, um trabalho conjunto de advocacia solidária, exatamente na área penitenciária. Bom, vamos falar do Atlas. A ideia do Atlas é aproximarmos o cidadão da justiça. É um portal inédito. É um portal que traz serviços aos cidadãos e às cidadãs, com informação sobre o sistema da justiça, sobre o ABC dos direitos, portanto, para conhecer os direitos, e indicadores nacionais de acesso à justiça. Vamos apresentar o Atlas. Washington, por favor, me ajude. Nosso Atlas, portanto, o endereço é acessoajustiça.gov.br. Ele tem três sessões. A primeira sessão é a ABC dos direitos, em que nós tenhamos cartilhas sobre direitos de fácil acesso, dos direitos mais variados, das mulheres que são vítimas de violência, direito de família, direito do trabalho, da empregada doméstica, direito do preso, direito de crianças e adolescentes, portanto, as mais variadas cartilhas. Temos também, além das cartilhas, um dicionário. A ideia foi traduzir aqueles termos jurídicos, os jornalistas sabem bem isso, como é difícil a tradução de termos jurídicos, buscamos trazer aqui, aproximar esses termos jurídicos da população com a linguagem mais fácil, e alguns vídeos aqui do Ministério da Justiça que são de suas campanhas educativas. A segunda sessão é o nosso mapa da justiça. Esta é uma grande inovação. Conseguimos reunir mais de 70 mil endereços no Brasil entre órgãos da justiça, portanto, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria e Ódios de Advogados, mas também outros órgãos de governo que garantem acesso a direitos, embora não sejam da justiça. São 70 mil endereços e, num clique só, num único clique, o cidadão vai ter acesso a tudo que for perto de onde ele mora. Vamos fazer um exercício rápido com Brasília. Washington, primeiro vamos pegar a esfera judicial. O que nós temos de justiça do trabalho? Já aparece no mapa o que tem de justiça do trabalho. Isto traça, inclusive, o roteiro. Tem ali a possibilidade do cidadão traçar o roteiro e sair com a listinha de rua a rua o que ele tem que fazer para chegar e com o telefone dos lugares. E aí, acho que não vamos fazer isso agora, Washington, mas depois podemos acrescentar Defensoria, Ministério Público, Procon e INSS para que nós chegamos a tudo aquilo que compõe esse mapa de fácil acesso ao cidadão. Terceira sessão é a sessão dos indicadores. O que nós fizemos aqui? Qual foi a nossa preocupação? Medirmos o acesso à justiça no nosso país. E nós fizemos duas fórmulas. Um de acesso à justiça propriamente dito ou em sentido estrito. Pegamos número de operadores, advogados, número de defensores, número de magistrados, número de promotores. Dividimos para a população brasileira e fizemos vezes o IDH de cada estado. Fizemos um ranking. Segundo índice, pegamos além da justiça aqueles serviços extrajudiciais, onde conseguimos o nosso direito sem ser na justiça. E fizemos um segundo índice para mostrar isso, que acesso à justiça não é apenas no Poder Judiciário, mas também fora dele, com meios extrajudiciais. Os indicadores estão aí e achamos por bem também fazemos uma divisão por operadores do direito. Então, tabela de advogados, defensores, magistrados e promotores, quantos a cada 100 mil habitantes nós temos no Brasil. Conclusões dos indicadores. Primeira conclusão, falta acesso à justiça no nosso país. das 27 unidades federadas, 16 delas estão no nível abaixo da média nacional. Então, esta é a primeira conclusão. 16 estados abaixo da média nacional. Segunda conclusão, profunda desigualdade entre regiões Nordeste e Norte, em contraponto a Centro-Oeste e Sudeste, que são as duas melhores. Nordeste e Norte têm metade do acesso à justiça que nós temos no Sudeste e no Centro-Oeste. Portanto, uma profunda discrepância entre regiões no Brasil. Terceiro, quando acrescentamos ao índice os meios extrajudiciais, este índice, os indicadores melhoram bastante. O que mostra que todos aqui temos razão quando dissemos isso. Temos que trazer mais meios extrajudiciais para resolver os conflitos de direitos. E isto mostra, os indicadores mostram, sempre que trazemos os meios extrajudiciais, melhora o acesso à justiça. Quarto, quanto melhor o IDH do Estado, mais acesso à justiça. Ou seja, quanto mais o Estado é desenvolvido, mais acesso à justiça existe. comprova aquilo que nós falamos também, o que nós sempre falamos, quanto mais desenvolvido, mais acesso à justiça. Ou seja, nos Estados menos desenvolvidos, ou seja, naqueles mais pobres, falta acesso à justiça. Quinto, quando analisamos o IDH e o INAJ, que é o Índice Nacional de Acesso à Justiça, percebemos o seguinte, entre o Estado mais mal colocado e o mais bem colocado, em termos de IDH, a diferença é pequena. Quando olhamos o INAJ, que é o Índice Nacional de Acesso à Justiça, há um brutal desequilíbrio também, despenca. A diferença chega a quase 1.000% do Estado com menor acesso à justiça para o Estado com maior acesso à justiça. Sexto, os números mostram. Temos no Brasil um número elevado de advogados e temos no Brasil um número insuficiente de defensores públicos. Números totais, arredondados, 17 mil juízes em todas as esferas, 12 mil membros do Ministério Público, 5.300 defensores públicos, 774 mil advogados. Média, 10,30 magistrados a cada 100 mil habitantes, 7,13 membros do Ministério Público a cada 100 mil habitantes, 3,44 3,44 defensores públicos a cada 100 mil habitantes, 311,98 advogados a cada 100 mil habitantes. Apenas a guisa de cooperação, nós temos só dois dados em relação ao mundo. Advogados, temos quase 312 a cada 100 mil, Estados Unidos, 371 a cada 100 mil, Europa, 168 advogados a cada 100 mil, portanto, o Brasil, nosso presidente da UAB, está com uma boa relação de advogados em relação ao que existe no mundo. Juízes, Brasil, 10,30 a cada 100 mil, Estados Unidos, 9 a cada 100 mil, Europa, 14,5 magistrados a cada 100 mil habitantes, o que mostra que o Brasil também está no nível mundial do número de magistrados. Senhoras e senhores, esta é a primeira etapa do Atlas. O Atlas será publicado anualmente. Em 2014, teremos as seguintes novidades. Primeiro, uma maior base de endereços. Se for o primeiro lançamento, já percebemos várias entidades, vários órgãos que querem participar do Atlas, então teremos um maior número de endereços. segundo, lançamos dois indicadores agora. A nossa ideia é trabalharmos mais indicadores para a segunda etapa. Terceiro, vamos incluir as faculdades de direito. Temos no Brasil hoje 1.300 faculdades de direito e 725 mil estudantes de direito. Portanto, é importante que tenhamos aqui também no nosso Atlas as faculdades de direito. E quarto, para maior mobilidade, o Atlas vai ser transformado também num aplicativo ao cidadão para que possa usar no seu smartphone e no seu tablet. Em suma, só se faz política pública, o ministro Cardoso nos diz isso todo dia, só se faz política pública através de diagnóstico, mapeamento, informação e diálogo. O Atlas de acesso à justiça é a síntese de tudo isso e muito mais. temos mais direitos, queremos mais justiça. O nosso governo afirma que país rico é país sem pobreza. Concordamos e reforçamos, só se faz um país sem pobreza com acesso à justiça. E acreditamos e confiamos que juntos, os poderes aqui representados, sociedade civil, conseguiremos garantir o acesso à justiça para todos em nosso país. Como nos ensinou o maior símbolo da luta pela liberdade e pela justiça dos últimos 100 anos, Nelson Mandela nos deixa o seguinte ensinamento. Lutar contra a pobreza não é um assunto de caridade, mas de justiça. Vamos juntos. Muito obrigado. Neste momento, passaremos ao ato de assinatura dos termos de cooperação. Convidamos o ministro de Estado de Justiça, José Eduardo Cardoso, para assinatura com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, a ministra de Estado chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, a senhora Eleonora Menicucci. Obrigada. 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 para assinar o termo de cooperação com a Defensoria Pública da União, convidamos o senhor Defensor Público Geral Federal em exercício, Fabiano Caetano Prestes. Assina a portaria que institui o Comitê de Monitoramento do Atlas de Acesso à Justiça para o acompanhamento, avaliação, manutenção, atualização e gestão das informações e indicadores a ele relacionados. Convidamos para fazer uso da palavra a senhora ministra do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Nancy Andrigui. É um momento muito significativo a o lançamento, o ato de lançamento do portal Atlas da Justiça. Eu estava aqui participando e assistindo a demonstração de como vai funcionar e acabei de lembrar que no dia de hoje, há 39 anos atrás, ministro Cardoso, eu assumi o cargo de juiz lá no Rio Grande do Sul e o meu destino era uma cidade chamada Herval do Sul, que não aparecia no mapa, não aparecia no mapa. Essa cidade não tinha luz, ou melhor, a luz mediante gerador só funcionava até as nove horas da noite, não tinha telefone e o juiz só podia se hospedar no fórum que era uma casa de uma pessoa que foi alugada. E vejo, depois de tanto tempo, um sonho que eu acalentei desde o início da magistratura, que era o pleno acesso ao judiciário. sempre disse que, em primeiro lugar, as pessoas precisam ter acesso ao judiciário para depois ter acesso à justiça. A Secretaria da Reforma do Poder Judiciário, o Ministério da Justiça, marca um divisor de águas, ministro Cardoso, na história de todo o poder judiciário brasileiro. É, sem dúvida nenhuma, nesses 39 anos que eu desempenho a missão de ser magistrado, que eu vejo essa união entre Poder Executivo e Poder Judiciário trazer frutos tão bons, tão benéficos à sociedade e, principalmente, para nós, juízes. Foi-se o tempo em que as pessoas não tinham como se informar. é claro que todo sistema, nova tecnologia, facilita sobremaneira, mas é preciso que alguém organize essas informações e não era da nossa cultura ter esses levantamentos, essas informações adequadas e unificar todo o país, centralizar uma informação exatamente na Secretaria da Reforma do Poder Judiciário. Parabenizo o ministro da Justiça e parabenizo também, especialmente, o ministro, o doutor Flávio Cross e toda a sua equipe, que se mostra altruísta, dedicado e eu diria até mais uma palavra, mais um qualificativo, ministro Cardoso. Misericordioso, porque quando se coloca a Justiça próximo ao cidadão e a todos que precisam dela, nós estamos cumprindo o primeiro mandamento da vida cristã, auxiliar o próximo e amá-lo como a si mesmo. Parabéns, Ministério da Justiça e obrigada em nome do Poder Judiciário por esse trabalho. Com a palavra, a Vice-Procuradora Geral da República, Ela Vieco. Em nome do Procurador Geral da República e presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, eu quero dizer da satisfação de participar da cerimônia de lançamento do portal Atlas Acesso à Justiça. Primeiro, porque eu sei que ele é fruto de muito trabalho e muito entusiasmo de uma equipe aqui representada pelo Flávio Caetano, comprometida com a justiça e com a democracia. Em segundo lugar, porque esse portal, ele concretiza o direito de acesso à informação, o direito de participação do cidadão na avaliação das políticas públicas e no próprio acesso à justiça. Ele concretiza também o princípio da transparência. E na minha experiência anterior de ouvidora geral do Ministério Público Federal, eu posso dizer que o cidadão brasileiro, ele tem um grande desconhecimento sobre a organização estatal, a quem recorrer, as atribuições, as competências, de modo que esse portal realmente é uma ferramenta inédita e muito importante. O Conselho Nacional do Ministério Público já firmou o acordo de cooperação com o Ministério da Justiça por meio da Secretaria da Reforma do Judiciário já em 18 de setembro deste ano e tem o maior interesse em disponibilizar as informações quantitativas e qualitativas sobre localização e contato das unidades do Ministério Público, da União e dos Estados, o acesso bilateral a bancos de dados e tabelas de referência, acesso bilateral a normas de operação de sistemas, estabelecimento de comunicação via web service entre banco de dados, o intercâmbio de material bibliográfico e o acesso físico de servidores, a normalização de protocolos de acesso a dados e a discussão e definição de conceitos e padrões estatísticos para o Atlas de acesso à justiça. Eu também queria dizer da minha satisfação como professora de Direito da UNB em ver o logotipo da minha instituição associada a esse projeto. Mais do que isso, ainda eu vejo a compreensão pela Secretaria da Reforma do Judiciário de que as escolas de direito elas fazem parte do sistema de justiça e isso é esquecido. São as escolas de direito que elas formatam o modo de pensar e de aplicar o direito. Por fim, quero parabenizar a todas as pessoas que levaram a decisão política do ministro da Justiça de implementar o portal. Como cidadã posso lhes dizer que recebo este Atlas como um presente de Natal. com a palavra o senhor presidente do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais Nilton Leonel Arnec Maria. Senhor ministro, é com grande satisfação que a Defensoria Pública vê o lançamento desse Atlas de Acesso à Justiça, desse site de acesso à Justiça, porque quando se fala em Defensoria Pública, senhores, se fala em acesso à Justiça, em garantir o direito de todo cidadão de buscar não só o acesso ao judiciário, ministro Anansi, mas acesso também a todos aqueles bens e direitos constitucionalmente garantidos a todo cidadão, seja ele carente, seja ele um cidadão que dispõe de meios materiais de acessar esses bens. E a Defensoria Pública, ela vem criada com essa missão constitucional, senhores, de garantir o tratamento igualitário àquele cidadão que não dispõe dos recursos, de ter o mesmo acesso que todos nós temos aos direitos e garantias constitucionais de toda a população, de todo o indivíduo. Da mesma forma, saudamos a informação que vem hoje disponibilizada a todo cidadão brasileiro, a todo indivíduo que transite em nosso território. Quando a Defensoria Pública fala em acesso à Justiça, senhores, nós falamos principalmente, ministro, em acesso à informação ao povo e acesso à educação em direito. São dois princípios basilares da dignidade e da cidadania que o cidadão necessita ter. É a informação e a educação em direitos. E, paradoxalmente, embora o sucesso e a visão do Ministério, ministro, quando traz esse site para que a população despenda menos tempo, despenda menos recursos, aquela principalmente que não dispõe de tantos recursos para acessar os bens e serviços que os órgãos de acesso à justiça podem propiciar ao cidadão, nós, paradoxalmente, temos a visão de uma Defensoria Pública que ainda não está totalmente formatada, uma Defensoria Pública que não está totalmente construída em nosso território nacional. Nós, infelizmente, hoje, quando tratamos de acesso à justiça à população mais carente da nossa sociedade, nós estamos tratando desigualmente aos brasileiros. Eu, há pouco, falava com o secretário Flávio Caetano e nós vimos que o índice de IDH da população brasileira mais ou menos se encontra nivelado. Em contrapartida, o índice de acesso à justiça tem uma diferença abissal conforme os Estados. E muito disso, ministro, é reflexo da falta de estruturação ainda da Defensoria Pública dos Estados e também da Defensoria Pública Federal. São instituições novas, nós sabemos, são instituições ainda incipientes no nosso sistema de acesso à justiça, mas que precisam ainda de uma visão diferenciada do nosso Estado. Porque nós não podemos falar, senhores, em acesso à justiça se não tivermos uma Defensoria forte, principalmente quando a camada, a massa de população brasileira vulnerável gira em torno de 80%, conforme dados do IBGE. e principalmente quando falamos só em comunidade carente. Não estamos falando, ministro, ainda na mulher que é vulnerável, no consumidor que é vulnerável e no preso que é um cidadão vulnerável. Então, senhores, eu acredito que o Atlas é um instrumento vital para nós convivermos com o acesso à justiça mais fácil, é um instrumento que vai ser de muita valia para o cidadão, mas em nome dos defensores aqui do Brasil, da ANADEP, que se encontra aqui presente através da sua associação, ministro. Nós contamos com seu apoio, com o apoio dos ministros, porque sabemos que há vários projetos hoje. O senhor criou a Comissão Nacional da Defensoria Pública, nós encerramos os trabalhos e precisamos de um investimento para que não haja essa diferença, que alguns estados com uma defensoria forte, outros estados sem defensoria praticamente ainda, porque nós precisamos desse investimento para que toda a população seja tratada de forma igualitária, principalmente aquela população carente. Nós costumamos dizer lá no Rio Grande do Sul que não existe cidadania, não existe democracia sem uma cidadania efetiva. E a cidadania efetiva se faz com essa informação, com acesso à justiça amplo e restrito que se dá com o fortalecimento da nossa defensoria pública. Nós temos confiança no Ministério da Justiça, nós temos uma parceria muito grande com o nosso secretário da Reforma do Judiciário e nós confiamos que a defensoria pública seguirá o seu caminho passo a passo de forma planejada e fortalecida para que talvez nos próximos atos, ministros, a informação esteja cada vez mais acessível à sociedade e essa diferença de acesso à justiça cada vez menor. Parabéns ao Ministério, parabéns aos ministros e muito obrigado. Obrigado. Ouviremos o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, o senhor Marcos Vinícius Furtado Coelho. O Atlas de Acesso à Justiça cumpre a função constitucional do Estado brasileiro de possibilitar que as pessoas mais necessitadas, os mais pobres, portanto, os que mais precisam do braço forte estatal em favor do reconhecimento de sua dignidade seja alcançado. Sem dúvida alguma, a parte fundamental, o princípio gênero do qual todos os demais são espécies da carta magna de nosso país é o princípio da dignidade da pessoa humana. O Estado que não cumpre, que não trata com adequação, o ser humano é um Estado inconstitucional. O Ministério da Justiça, portanto, dá um passo firme no sentido da efetivação das normas constitucionais do nosso país, do acesso à justiça não apenas no seu sentido formal, mas o acesso à justiça em seu sentido material, de efetividade da jurisdição, de atendimento às garantias mínimas de cidadania ao publicar, ao dar em sejo ao anúncio deste importante portal de acesso à justiça. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela enaltece principalmente o aspecto de que, neste Atlas, consta o Índice Nacional de Acesso à Justiça. Este índice será, sem dúvida algum, ministro Zé Eduardo, um importante indicador de planejamento do sistema de justiça. Para haver um planejamento adequado, faz-se necessário informação e integração dos setores. O Atlas, portanto, para além de apresentar informações à cidadania, ele integra os diversos setores do sistema de justiça e nos dá elementos com o Índice Nacional de Acesso à Justiça para a intervenção adequada do poder público de tal modo a possibilitar que, a cada ano, o Atlas, de fato, venha com o resultado a diminuir as desigualdades existentes em nosso país. Porque não há, fundamentalmente, dignidade da pessoa humana com desigualdade entre as pessoas. Esta tem sido uma luta histórica da Ordem dos Advogados do Brasil e tem tido acolhida no Ministério da Justiça. Estamos entabulando um amplo processo de mutirão carcerário junto com o Ministério da Justiça no sentido de que as pessoas que estão sob a proteção estatal cumprindo pena ou provisoriamente detidas possam ter tratamento digno. Também estamos envidando esforço junto com o Ministério da Justiça para que os cursos de Direito possam ter em suas grades curriculares de forma obrigatória a disciplina de mediação de conciliação e de arbitragem para gerar cultura nos futuros operadores de Direito da importância da solução extrajudicial dos conflitos. Portanto, também, nesse aspecto, estamos parabenizando o Ministro da Justiça e seu Ministério por esse compromisso com a igualdade de todos perante a lei. E não poderia deixar de me furtar por falar em igualdade desta importante luta que diversos setores da sociedade brasileira, junto com a Ordem dos Advogados do Brasil, a CNBB e diversas outras entidades, estamos lutando para que haja a igualdade de participação eleitoral de todos os brasileiros, para que o poder econômico não seja decisivo nas campanhas eleitorais e para que alguém, por possuir mais dinheiro, mais recursos, não possam ter participação mais destacadas nas campanhas eleitorais. E, pelo menos, neste momento da vida pública, no momento em que se dá o processo eleitoral, o voto e a campanha eleitoral, todos os brasileiros devem se igualar. Esta também é uma luta constitucional que todos estamos acompanhando e uma luta que tem a ver com a efetivação da Constituição Federal. Vamos, portanto, possibilitar o tratamento igualitário de todas as pessoas com o fortalecimento dos juizados especiais de pequenas causas, com o fortalecimento das defensorias públicas, com a advocacia comunitária, com a advocacia privada, senhor ministro da Justiça, não apenas a advocacia pública, mas a advocacia privada também se coloca à disposição de V. Exª para os mutirões como o carcerário que venha a trazer dignidade da pessoa humana, para a defesa das tutelas coletivas de direitos, sem dúvida alguma, também para o afastamento dos óbices econômicos de acesso ao processo, para que, enfim, o Estado brasileiro possa tratar todos com igualdade e com adequação os mais pobres, que são os que mais necessitam da força de toda a sociedade para a garantia de seus direitos. Ao haber nacional, os 800 mil advogados do Brasil parabenizam o Ministério da Justiça por esta importante conquista que entrega à sociedade brasileira o portal Atlas Acesso à Justiça. Muito obrigado. Com a palavra a ministra de Estado chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, a senhora Eleonora Menicucci. A entrega deste Atlas hoje às brasileiras e aos brasileiros, ela significa ela, Vieco, não um presente de Natal, significa uma resposta do governo brasileiro a todas as reivindicações seculares da sociedade brasileira, que é a reivindicação maior sobre as informações ao acesso à justiça. Então, é mais do que um dever e do que uma obrigação, Zé Eduardo, é uma responsabilidade cidadã, nós, enquanto gestores e gestoras públicas, de entregarmos para a sociedade brasileira. Esta entrega, eu quero destacar dois pontos importantes, para além dos que já me antecederam com brilhantismo. a entrega desse atlas hoje e a forma em que ele foi desenhado significa a forma, a maneira, a conduta e a atitude do nosso governo, que é do trabalho transversal entre os ministérios. Neste atlas hoje, ele está incluído para toda a população brasileira informações fundamentais antes não colocadas em nenhum portal de acesso à justiça, que é sobre as nossas crianças em situação de vulnerabilidade e de tráfico para fins de exploração sexual e da violência doméstica e sexual contra as mulheres. Isso é um trabalho transversal do nosso governo, que está retratado nesse atlas e, sem dúvida nenhuma, mostra o compromisso do ministro da Justiça e de toda a sua equipe, todos e todas as suas secretárias, com a transversalidade e com os direitos das crianças e das mulheres em nosso país. A construção da rede de serviços para o enfrentamento à violência doméstica e à violência sexual, constituída no programa Mulher Viver Sem Violência, foi um desenho também construído a várias mãos. E o Ministério da Justiça, tanto na pessoa do ministro como do Flávio e da secretária Regina Miki, estiveram presentes cotidianamente. Então, é por isso que eu estou aqui e é por isso que eu fiz questão de usar os cinco minutos a mim permitidos para dizer isso, para dizer da importância da transversalidade num governo que quer e é democrático e que dá respostas concretas ao povo brasileiro. E um governo que trabalha nessa transversalidade de mãos dadas para cumprir a universalidade da cobertura dos serviços, seja de segurança pública, seja de saúde, seja voltados para a mulher ou voltados para a criança, para não dizer dos outros serviços. Então, aqui eu quero dizer, Zé Eduardo, da minha enorme alegria de poder participar ao teu lado e do Flávio Caetano deste momento. E quero terminar agradecendo o papel que a Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência da Secretaria de Política para as Mulheres, Aparecida Gonçalves, tem desempenhado em todo esse processo, não só da confecção das informações que estão contidas dentro do Atlas, mas de todo o processo da construção dessa rede. Então, parabéns a todos vocês e em especial a nós do governo que estamos entregando esse Atlas para toda a população brasileira. Muito obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor ministro de Estado da Justiça, José Eduardo Cardoso. Nós temos muitas lições na vida e todos nós podemos nos recordar de várias delas. Mas quero, Eleonora, me lembrar de uma que tive há muitos anos atrás quando nós iniciávamos o governo da então prefeita de São Paulo, Luísa Irundina, eu era bem jovem, mas tinha a oportunidade de compartilhar aquela equipe de governo com pessoas que eram verdadeiros mitos para mim. Eu era secretário de governo e na equipe tinha a professora Marilena Schaui, o professor Paulo Sinja, o doutor Hélio Bicudo, o professor Dalmo de Abreu Dallari e dentre tantos expoentes tinha como secretário de educação o professor Paulo Freire e quem me tornei amigo, porque discípulo já era, mas me tornei amigo. E eu me lembro que na primeira reunião que participei com o professor Paulo Freire, eu tinha sido encarregado de regir os primeiros atos oficiais que a então prefeita de São Paulo baixaria no dia da sua posse. E foram distribuídos os atos, todos foram discutidos, mas ao final o professor Paulo Freire me perguntou, secretário, estou vendo aqui que você está sempre se referindo ao prefeito de São Paulo. Por que prefeito e não prefeita se a eleita é mulher? Eu disse, professor, de fato, a eleita é mulher, mas o cargo legalmente posto é denominado prefeito. Ao que ele disse, secretário, e desde quando a forma deve prevalecer sobre a substância? Não seria pedagógico fazer com que a forma se adequasse à substância? não tive respostas para a pergunta, modifiquei os atos e pela primeira vez na cidade de São Paulo nós tivemos uma prefeita. E desde então criou-se a ideia de chamar prefeita de prefeita, não de prefeito. A forma não prevaleceu sobre a substância. E por que eu lembrava agora dessa lição? Porque outro dia, numa palestra, um aluno me fazia uma pergunta. Ministro, o senhor acha que nós vivemos num estado de direito? Não é uma resposta fácil de ser dada. Principalmente se nós tivermos nas nossas mentes a distinção entre formas e substâncias. do ponto de vista formal, em duvidoso, conquistou-se com a Constituição de 1988 o Estado de Direito. Aliás, conquista dura. Muitos sofreram, muitos morreram, muitos foram torturados, a tal ponto que até hoje é necessário uma comissão para investigar a verdade do que aconteceu naquele período que antecedeu a entronização do Estado de Direito em 1988. Mas, e na substância? Nós vivemos um Estado de Direito? Nós, do mundo jurídico, temos uma difícil missão toda vez que nós temos que olhar processos históricos em movimento. nós sabemos dizer, até pelo raciocínio que aprendemos na faculdade, sempre baseado na lógica formal de premissas maiores, premissas menores e conclusões, sempre dizemos é ou não é, ser ou não ser. Mas, analisar processos em movimento é muito difícil para nós. Aliás, há filósofos que dizem que ainda hoje os juristas têm muita dificuldade com a dialética. porque não conseguem incorporar no seu modo de raciocínio a transformação e o movimento. Nós somos absolutos. Para nós, está sempre posto o dilema shakesperiano. Ser ou não ser? O estar sendo é uma dificuldade. Mas, eu ousaria dizer que o Estado de Direito no Brasil está sendo. porque ele é e, ao mesmo tempo, do ponto de vista substantivo, não é, às vezes. Quando pessoas não têm acesso à justiça, quando pessoas têm direitos, mas os direitos não saem do papel, eu tenho a forma, não tenho a substância. Quando eu tenho índices que demonstram que em diversos Estados brasileiros, as pessoas têm violações básicas naquilo que a nossa Carta Constitucional consagra e elas não têm possibilidade de conseguir a prestação judicional necessária para a reparação, não está sendo Estado de Direito. Nem é, nem não é. Ele está sendo e deixa de estar. Por isso, é fundamental que os agentes públicos, não importa em que poderes estejam no Poder Executivo, no Poder Legislativo ou no Poder Judiciário, tenham clareza da conquista maior feita pela Constituição de 1988. Mas, ao mesmo tempo, tenham clareza que viver o Estado de Direito é uma luta permanente contra o não Estado de Direito que diariamente existe nas ruas das nossas cidades, nas estradas e nas fazendas dos nossos campos. Para isso, nós temos que estar voltados a essa construção. Para isso, nós temos que desenvolver políticas, temos que utilizar instrumentais, temos que ter fé na utopia, no sentido de utopia como algo possível. O Estado de Direito, ele é e, ao mesmo tempo, é uma utopia. E, nesta tarde, quando lançamos esse atlas, nós estamos caminhando para a construção desse Estado de Direito. Por quê? Primeiro, porque estamos fotografando, estamos dando dados, estamos sendo transparentes, estamos mostrando quem tem acesso à justiça e quem não tem, como forma de alavancar alternativas de construção futura. Mas, ao mesmo tempo, estamos dizendo para o cidadão quais são os seus direitos. Ao mesmo tempo, estamos dando o instrumental para que aquele que é o destinatário maior do Estado de Direito possa estar junto na sua construção. Saber quais são os direitos, saber, efetivamente, onde se podem achar os postos, onde seu direito lesado pode sofrer a guarida necessária, tudo isto é colocado nesta iniciativa, que é uma dentre tantas que, hoje, no atual governo federal, nós nos empenhamos, juntos com os nossos parceiros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Advocacia, da Defensoria Pública, em fazer. Então, portanto, meus cumprimentos à Secretaria de Reforma do Poder Judiciário, Dr. Flávio Caetano, pela espetacular iniciativa de fazer e colocar este atlas. Porque, efetivamente, nós temos um instrumental que permitirá a juízes, a membros do Ministério do Ministério Público, aos operadores do direito, participar mais ativamente desta construção. É nossa missão fazer com que a Constituição de 1988 saia do papel. É nossa missão fazer com que o Estado de Direito deixe de ser e seja, como é no mundo das normas, no mundo dos fatos. E esta missão, a partir de agora, não é fácil, mas fica mais facilitada, porque a transparência e a informação marcham na construção daquilo que a sociedade brasileira demorou tanto para conquistar, mas conquistou, o Estado de Direito. Para que todos os cidadãos tenham direitos dados pelas leis, mas possam gozar e usufruir dos seus benefícios sem violações irreparáveis ou sem violações que não possam sofrer a necessária reparação do Estado. Meus cumprimentos, Secretaria de Reforma Judiciária. Você assistiu a reapresentação do lançamento do portal Atlas do Acesso à Justiça no Brasil. São três os serviços principais oferecidos. Mapa com os endereços dos órgãos que atuam na justiça, indicadores de dados públicos disponibilizados por órgãos de justiça e as principais respostas às dúvidas dos cidadãos. Um tira dúvidas de como funciona a justiça brasileira. O Atlas é inédito e é o maior banco de dados de justiça do Brasil. O endereço é www.acessoajustiça.gov.br Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.